Festejava todos os anos, com a maior piedade, o dia 25 de março, porque, dizia ela, é o dia em que Jesus, no seio de Maria, foi mais pequenino. Mas amava de modo todo particular o mistério do presépio. Foi aí que o menino Jesus lhe revelou os segredos sobre a simplicidade e o abandono. Em oposição ao heresiarca Márcio, um que dizia com desdém, tirar estes panos e esta manjedoura, indignos de um Deus, Teresa sentia-se atraída pelos aniquilamentos de Nosso Senhor, que se fez pequenino por nosso amor. Escrevia com prazer nos santinhos de Natal que pintava este texto de São Bernardo. Jesus, quem vos fez tão pequeno? O amor O nome de Teresa do menino Jesus, que lhe deram desde a idade de nove anos, quando manifestara seu desejo de tornar-se carmelita, permaneceu sempre para ela uma atualidade e esforçou-se por merecê-lo constantemente. Repetia esta oração Ó menino Jesus, meu único tesouro, não quero outra alegria que a de te fazer sorrir. Imprime em mim tua graça e tuas virtudes infantis, a fim de que no dia de meu nascimento para o céu, os anjos e os santos reconheçam em mim tua esposazinha, Teresa do menino Jesus. Essas virtudes infantis que desejava, já muito antes dela, fizeram a admiração do austero São Jerônimo, que nem por isso é acusado de puerilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.